Na cidade de Caratinga, um homem suspeito de cometer um crime de homicídio no bairro de Santa Zita no último domingo compareceu à delegacia de polícia civil na companhia do advogado. O suspeito fez a entrega voluntária da arma de fogo usada no delito. Alessandra Garcia traz os detalhes. É um comportamento que quase a gente não vê aqui na região, né, Alessandra? A pessoa ir até a delegacia juntamente com o advogado, se apresentar lá, né, antes que a polícia o capture. Você vai falar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que tá aqui acompanhando o BG conosco. Ô, Nico, esse homem, conforme você disse, ele foi à delegacia, foi ouvido e foi liberado. No dia do crime, que foi no último domingo, dia 18, esse homem foi detido pela polícia militar, foi encaminhado à delegacia. Lá, a autoridade policial entendeu que não havia mais o estado de flagrância. Então, ele foi liberado. Dia seguinte desse assassinato, esse homem, então, compareceu pela segunda vez aí à delegacia, acompanhado do advogado dele. Então, fez outros esclarecimentos, fez aí um novo depoimento. E, nessa situação, entregou, inclusive, essa arma, que, conforme a polícia civil, é a arma, supostamente, que teria sido utilizada aí nesse crime. Só pra lembrar, esse crime, ele aconteceu, né, no domingo, no dia 18. E o Matheus Victor Fagundi Soares, de 28 anos, ele foi morto com um tiro na cabeça. E esse homem que se apresentou, ele é apontado como o principal suspeito de ter cometido esse crime. As investigações, agora, continuam, Nico? É, agora é aguardar o desdobramento disso lá, né? O delegado ouvindo, tomando a fala dele, vai colocar isso lá no inquérito e depois vai remeter isso pra justiça, né? Vamos ver o desdobramento. É, agora é aguardar o desdobramento do desdobramento do desdobramento.